Vamos falar sobre São Paulo. Olha só, a capital paulista vai discutir esse ano o plano diretor estratégico. Deixa eu retomar um pouquinho esse passado recente do plano diretor para a gente entender um pouquinho por que essa discussão vai acontecer. São Paulo aprovou a versão mais recente do plano diretor em 2014, foi durante a gestão de Fernando Haddad. E daí a Constituição prevê que esse plano seja revisado a cada 10 anos. Bom, o relator do projeto, o ex-vereador arquiteto Nabil Bonduque, ele optou por realizar uma revisão desse plano em 2021, justamente agora nesse ano. O que ninguém imaginava, é claro, é que a gente estaria vivendo esse momento de pandemia, é claro, maior pandemia do século. E daí há um risco de que novas diretrizes sejam aprovadas, agora portas fechadas, sem a participação da sociedade civil, que é tão importante. E daí isso tem preocupado, urbanistas, ativistas, entidades especializadas. É sobre isso que a gente conversa com a Daniele Klintovic, que é arquiteta urbanista e a coordenadora geral do Instituto Polis. Oi, Daniele, tudo bem com você? Como você está? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, espectadores. Explica pra gente, vamos começar falando então sobre esse plano diretor, a importância que ele tem, e por que seria tão importante, por que é, na verdade, tão importante que a população possa participar desses debates? Bom, o plano diretor, ele é muito importante, ele é a lei máxima que regula o urbanismo, o ordenamento da cidade. O plano diretor diz para onde a cidade deve crescer e como ela deve crescer. Ele é responsável por pensar políticas de enfrentamento das desigualdades da cidade. E é fundamental que a população participe, porque só a população sabe verdadeiramente quais são os problemas da cidade. Os profissionais, especialistas, agentes do mercado, cada um sabe segundo os seus interesses, mas a população vive o cotidiano da cidade e tem que estar lá, na discussão do plano diretor, dizendo quais são esses problemas e quais são possíveis soluções para esses problemas. Então é fundamental que a população participe da elaboração e da revisão do plano. Quando você fala sobre esses interesses por parte de mercados, por exemplo, o setor é, como chama, de habitação, por exemplo, o mercado imobiliário, isso, eles têm interesses específicos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são esses interesses, quem são esses interessados que podem interferir nessa discussão do plano. Esse último plano, que foi aprovado em 2014, ele trouxe uma série de inovações para a cidade e trouxe diretrizes muito importantes justamente no enfrentamento das desigualdades territoriais. Uma das principais diretrizes é levar mais gente para morar perto de onde tem transporte público, nos grandes eixos de transporte público, de metrô e de corredores de ônibus. Para isso, o plano determinou uma série de parâmetros para a construção nesses lugares. Então tem que ser apartamentos menores, com menos vagas de garagem, né? Para que sejam apartamentos que as pessoas consigam acessar, sejam mais baratos e que não levem tantos carros para a rua. Isso está dando certo. As análises têm visto que realmente a grande construção tem ido para esses lugares, né? Porque o que a gente chama de os miolos do bairro, onde não estão nesses eixos de transporte, pode também ter parâmetros menores, pode construir menos. Então a gente tem visto que isso tem dado certo, que tem sido feito isso. Mas o mercado imobiliário gostaria de fazer outros tipos de produto. Fazer produtos para alta renda, com cinco vagas de garagem, apartamentos muito maiores, né? Porque são produtos muito mais caros no mercado. E então, esse é um dos interesses do mercado, que é mudar uma das principais diretrizes do plano diretor. Então, o mercado está indo muito nesse sentido. Ele quer também poder construir nos miolos de bairro, mais altura, mais densidade, que também destruiria essa diretriz do plano. E também quer interferir em áreas que são destinadas à habitação de interesse social, porque esse plano trouxe muitas áreas destinadas à habitação, em áreas muito bem localizadas no centro de São Paulo, que são áreas muito caras e nobres. Então o mercado imobiliário gostaria de interferir em tudo isso. Por isso, é fundamental a participação popular e a pressão. O último plano diretor, inclusive, foi aprovado, porque o movimento de moradia ficou acampado 15 dias na frente da Câmara dos Vereadores para conseguir que o plano fosse aprovado. Então isso mostra como a pressão popular é fundamental nesse tipo de discussão que tem muitos interesses financeiros por trás. E, Daniela, esses interesses financeiros, eles, inclusive, estão representados no lobby que acontece entre os vereadores, né? Por isso que a gente fala que a participação popular é importante, que a gente precisa de audiência pública para que as pessoas possam dar opinião, porque a opinião desses setores interessados já está ali representados pelos vereadores, né? Exatamente. Ele está representado dentro do executivo, da prefeitura, né? Com os próprios secretários e muitos técnicos que estão trabalhando dentro da gestão da prefeitura. Então já vai para a Câmara um projeto de lei com esses interesses representados. E os vereadores, a grande maioria da nossa bancada de vereadores, representa também esses interesses do mercado imobiliário. Então a população tem que ser forte na participação, porque os interesses políticos desses do mercado imobiliário já estão muito bem representados. Sobre essas audiências públicas, qual é o grande problema? Inclusive o Poli, junto com outras, mais de 100 instituições, apresentaram uma carta fazendo proposições de como essa revisão do plano deveria acontecer. Porque, de certo modo, está sendo dificultada essa participação da população nessa revisão, é isso? É, exatamente. Com o cenário de pandemia e a vacinação que justamente vocês estavam conversando antes, que não avança, a gente não consegue fazer grandes eventos públicos, né? Normalmente a discussão de revisão do plano diretor de São Paulo é no IMB, em grandes eventos com milhares de pessoas, né? A gente não vai poder fazer isso nesse momento, nesse ano. Então a gente tem que pensar outras alternativas, que não sejam simplesmente deixar um documento para consulta pública na internet. Porque isso é uma falsa participação. Porque a população não tem condições de entender um PL, né? Um projeto de lei. É muito específico, é muito técnico, a população não tem condições de entender e de se colocar. Então a gente tem que pensar outras possibilidades de participação nesse cenário ou mesmo adiar essa revisão. O que não pode acontecer é uma revisão de gabinete. Adiar no sentido de deixar para 2024, inclusive, que é quando deverá acontecer essa grande revisão, porque tem esse prazo na Constituição de 10 anos. Então uma proposta seria, de repente, deixar para tudo ser feito em 2024 ou nos próximos anos, após vacinação, como seria? É, ou depende um pouco do cenário da vacinação, né? E da extensão da pandemia. Uma hipótese é deixar para 2022. Mas 2022 é um ano que eu falei muito bom fazer revisão de plano em anos eleitorais, né? Que as cabeças estão em outro lugar. Então, por exemplo, 2023 era um bom ano de fazer essa revisão, né? Porque se começa em 2023 e aprova em 2024 antes da eleição municipal. Isso seria um bom cenário e um cenário otimista de que todos nós já estivemos vacinados e poderemos estar novamente aglomerados participando de discussões públicas. A previsão é de que essa discussão do plano comece agora nos próximos meses. Já foi apresentado, né, o plano, se eu não me engano, e agora os próximos meses seriam de discussão. Isso, a prefeitura apresentou um cronograma, né, já colocando para os próximos meses a discussão. Não está claro como vai ser essa discussão, qual é a metodologia que a prefeitura vai usar. A gente está questionando isso. Então, o que estamos questionando é como vamos fazer, né? Porque não adianta fazer uma coisa, como a gente diria, para inglês ver, né? Que teve uma participação quando realmente a gente não tem condições da população participar. Além de não ter condições da população participar, de estar junto em um evento, A população está sofrendo muito, né? Está lutando pela sobrevivência nesse momento, né? Tanto na questão do vírus, de não ser contaminado, de não contaminar os familiares, quanto muita gente lutando pela sobrevivência alimentar, né? A gente tem visto as notícias. Então, certamente, não é um bom momento em que a população está calma e poderia discutir com tranquilidade para onde a cidade deve crescer e como enfrentar as desigualdades territoriais. Certamente. O Instituto Polis, inclusive, continua acompanhando essa discussão, vai trazer as novidades aqui para a gente, vai fazer participações aqui dentro do Bom Para Todos para que a gente consiga fazer esse acompanhamento e entender como está rolando, então, a discussão do plano diretor. Daniela, é sempre muito bom te receber. Um beijo para você e a gente volta a se falar, então. Até. Um beijo. É um prazer sempre estar aqui com vocês.